Histórias de vínculos perdidos A minha mãe me abandonou desde neném Eu vim pra rua Vícios que dominam a lógica da sobrevivência Eu tomo café primeiro, depois eu fumo pênis E de noite eu tomo cachaça Pessoas que convivem no vai e vem da cidade Vivem com muito pouco E sobrevivem à margem da dignidade Tem muito mais pobreza em Porto Alegre do que o olho vê O TV Repórter de hoje fala sobre a vida de quem mora debaixo das marquises Dos viadutos, nas praças e nas ruas da capital dos gaúchos É muito tempo na rua, o cara se habitou a viver assim Mas ninguém quer viver nenhum A rotina amanhece com pressa em uma das principais entradas da capital É mais um dia de trabalho, de estudo, de passeio, de produzir, vender e comprar De projetos, de vida Talvez não com a mesma urgência Mas também é assim para o Moreni Os carros passam e ele ainda descansa A barraca Iglu agora está neste canto do Pilar do Viaduto Ao lado da rodoviária de Porto Alegre Na Avenida da Legalidade Quando o dia começa para ele, aceita conversar com a gente Acabei achando esse cantinho aqui, mais fechado Por causa do frio, por causa do vento e armei a barraca aí E todo esse barulho ao redor 34 anos na rua, né? Obrigado a se acostumar Loreni tem 42 anos, nasceu em Miraguaí, no Noroeste Gaúcho Um município muito pequeno, se for pensar literalmente nas andanças dele por vários estados do Brasil Durante 28 anos eu viajei esse mundão aí Na São Paulo eu fui duas vezes até Sem cobranças, nem paradas Este é o estilo de uma vida inteira Eu fui seis anos, perdi minha mãe, fiquei só com o pai Não tinha família, era sozinho Aí o pai queria que eu ficasse em casa Mas o pai qualquer cachorro velho é Qualquer topo de árvore quer mandar Agora a mãe é uma só Mãe abriu as pernas Foi ela que sofreu a dor para produzir Foi ela que sofreu a dor para parir Mãe é uma só Como é que é uma criança que vive na rua? É triste Apanha de um, apanha de outro Às vezes tem que fazer coisas erradas Para poder sobreviver Porque senão acaba morrendo de fome Eu aprendi muita coisa Aprendi muita coisa boa Como aprendi muita coisa ruim Eu já penso a parte do bem Eu não roubo, eu não mato, eu não assalto Eu vivo de bem aí com a justiça Lorene já recolheu materiais para reciclagem Faz bicos Mas sua profissão é servente de pedreiro Há dez anos caiu de uma marquise Depois disso eu nunca mais consegui serviço Porque eu tenho três cirurgias no corpo Morava na rua, mas só que Morava em barraca Que nem eu estou com a barraquinha aqui Só que eu tinha mulher, tinha os filhos junto Tinha as crianças junto Onde é que estão seus filhos hoje? Faz nove anos que eu não vejo eles Dificuldade tem por causa que Às vezes aparece algum biquinho para fazer Às vezes aparece, às vezes não aparece E quando não aparece a gente passa fome Por causa que eu não como nada Que o pessoal dá na rua Eu não como nada do lixo Aquelas comidas que eles penduram Que o pessoal pendura Nas árvores Eu não pego Eu não consigo comer Por que não? Cada tipo de cozinheiro Tem o seu tempero Eu gosto de comer a comida do seu tempero É Em outro ponto da cidade Cristiano, ou Neco Como é conhecido Procura o resto da sopa da noite anterior Eu vim para a mulher Eu vim para a rua Minha mãe se mudou lá para a Estinga Eu morava na Cavalhada ali Tu pensa em sair da rua? Hã? Tu pensa em sair da rua? Não Não, acostumei na hora Cristiano vive há seis anos na rua Os barracos dele e de outros dois companheiros Que não quiseram conversar São improvisados Ficam no canteiro central Da Avenida da Azenha Próximos ao Estádio Olímpico Nesta noite Mudou para a Marquise Do outro lado da rua Eu vim para cá No lado da chuva Caiu em cima de pé de gelo Mudou tudo aqui também Conseguiu uma outra doação do colchão? Consegui Como é que as pessoas aqui Tratam vocês? Uns ajudam Outros não ajudam Se olhando Com uma cara de noite Para nós Não sei Um cara de noite Outros ajudam Outros não ajudam O último levantamento oficial Chamado de Censo da População Adulta De Rua de Porto Alegre É de 2011 Há quatro anos, portanto Os pesquisadores da URGS Encontraram na cidade 1.347 moradores de rua Os homens são a maioria absoluta Metade é nascida em Porto Alegre Metade é de fora da capital O grupo etário mais representativo Está entre os 25 e os 34 anos Os idosos acima dos 60 São 7,5% A maior parte vive há pouco tempo na rua Até 5 anos Mas 10% já mora pelas praças e marquises Há mais de 20 anos Uma fotografia que muda e também cresce As próprias políticas que atendem aos moradores de rua Já superam este número De pouco mais de 1.300 pessoas Da última pesquisa Nós temos uma ferramenta Que é o Cadastro Único Que é o Cade Único Que é a principal ferramenta Hoje de acesso Em termos de leitura Sócio-assistencial Nós temos neste momento 1.550 pessoas cadastradas Que se autodeclaram Pessoas em situação de rua Destas 1.550 882 pessoas recebem o Bolsa Família Eu julgo e acredito De que estes números são superiores Nós passamos por uma crise Que não é só uma crise financeira e econômica Mas é uma crise social É uma crise ética E essa crise que nós vivemos Demonstra nas pessoas em situação de rua E nas complexidades que se apresentam Uma situação de limite Os moradores de rua foram incluídos no Bolsa Família Porque se enquadram na linha de extrema pobreza Daqueles cidadãos que passam o mês Com até R$ 77,00 por pessoa da família Para muitos A política de transferência de renda nem chega Para aqueles que recebem Não é necessariamente uma garantia De segurança alimentar, por exemplo Um erro que nós fazíamos Quando nós começamos a estudar a pobreza há 10 anos É que nós perguntávamos o salário mensal das pessoas E não era apenas uma dificuldade de cálculo A que elas tinham Para nos dizer o quanto elas ganhavam mensalmente É que a vida delas não estava organizada Num horizonte de tempo tão largo Então a lógica da sobrevivência É uma lógica que desafia o entendimento De classes médias Ou pessoas mais abastadas Porque ela significa isso que ela diz É o sobreviver Luiz mostra os R$ 10,00 que fez hoje Com os materiais recicláveis Que recolheu no centro E vendeu no depósito Em dia de coleta seletiva É melhor Às vezes é R$ 30,00 Por às vezes também Quanto é de lixo também E quando tu junta R$ 30,00 O que tu faz com isso? Primeira coisa Eu tomo café primeiro Depois eu fumo pêna E de noite eu tomo cachaça É meu vício Cheiro ó também Mas eu trabalhava também Mas não usava mais nada de droga Não usava nada de droga Quando eu estava trabalhando Eu tenho três filhos ainda Três filhos e mulheres Onde é que elas moram? Está lá em Viamão Ele está no meu nome Por causa que eu estou na droga também Por isso ainda eles não tem como deslargar Por causa que o conselho pega de volta Luiz tem 22 anos de idade Carrega sempre o único documento que tem A certidão de nascimento A mãe é uma referência forte Mas ele não pode voltar para casa A mãe comprou a casa lá Montou a casa lá Ela arrumou a casa tudo certinho Aí eu estava ficando lá Mas daí meus irmãos lá Os caras foram lá Armados lá De noite botaram uma toca ninja lá E deram um tiro de doze No pátio lá Eu tinha que largar Fez alguma coisa Droga O que houve? Não, não O que dali foi lá Daí eu tinha que largar fora Daí meus irmãos roubaram lá também Roubaram lá do vizinho Lá também Nós ainda estamos na rua Não é fácil viver na rua Não gosto de viver na rua Por que decidir pela rua? Eu morava em Travão Nenhum Na rua Deus não me dá vião de idade Porque é a banana de mãe e pai O primeiro, o número um É gritante É a questão de uma fragilidade De um desconforto Ou de um desgosto familiar Por algum motivo As pessoas acabam entrando Em algum conflito Em uma ruptura Nesse processo E por uma desilusão Vão para as ruas O outro É a questão da drogadição O uso abusivo Da substância psicoativa A questão do crack Que é algo que chega A nossa capital Com uma força A família que Eu, né Eu vou falar por mim Eu a minha Que virou as costas Para mim Quando soube Que eu estava dependente Química Eu encontrei a minha Aqui na rua Que não são do meu sangue Eu tenho três filhos Tenho um de oito meses Que são gêmeos E um de um aninho Perdeu um quarto filho agora Perdeu um quarto filho agora Onde estão teus filhos? Estão num abrigo Que eu não posso ver Nem dar presente Porque o juiz não deixa Tu foi afastada Por causa das drogas? Sim Meu pai descobriu Que eu usava droga Quando eu tinha 15 anos Quando eu não vejo mais sentido Em estar naquele ambiente Não vejo mais sentido Em estar naquela família Não vejo mais sentido Em trabalhar Então há muitas pessoas Que tem problemas psíquicos Não tratados Ou até de drogadição Alcoolismo Então é um conjunto de fatores Que basicamente Tem como um centro A questão dos laços A marca dos dias É dura no rosto Aparentam mais Do que a idade revela Já viveram muita coisa Mas na rua Vivem com pouco Em geral Esperam que as coisas Cheguem até eles É uma escolha Para essas pessoas aqui Morar na rua? Olha Eu não vou dizer Que todas são Mas há pouco mais Da metade é Por que essas pessoas Escolhem morar na rua? Porque vem tudo fácil Dá pra Sem morador de rua Vamos botar aqui 40 só trabalham Vem comida fácil Vem banho fácil Porque tem o centro pop Tem os albergues Quem não quer a rua Tem os albergues pra dormir É diferente Se eu só posso ser Uma coisa na vida E eu não tenho Outra possibilidade Eu escolher aquilo De se eu posso ser Um milhão de coisas na vida E eu escolho aquilo Porque a escolha Ela envolve Algo de racionalidade Então eu escolho Ser triste Eu escolho ser feliz Eu escolho ser rico Eu escolho ser pobre E se eu não sou rico Se eu não sou feliz Ou se eu sou triste É porque eu escolhi ser assim E a gente sabe Que não é assim Às vezes eles não escolhem Não, não escolhem É difícil falar em preferência Quando a sua vida começou De uma maneira Que não deveria ter começado Quando você começa a sua vida Abandonada pela sua família Sem carinho Sem atenção Então essas categorias São categorias psicológicas As quais normalmente A política pública Não dá importância Elas são fundamentais Nas escolhas das pessoas Se eu apanho Se eu sou uma mulher E eu apanho do meu marido Eu vou dizer Que todos os homens Batem Porque assim é normal É a maneira De eu manter A minha integridade psicológica Isso não significa Que seja o estado Normal das coisas Se eu não tenho hospital E eu digo Que assim é normal Se o professor Não vai na escola E eu digo Que o meu filho Não ter aula É normal E isso muitas vezes São apenas mecanismos De defesa Os quais as pessoas usam Para conseguir sobreviver Psicologicamente Em condições Que não são condições De decência Nós estamos aqui Porque tivemos casa Tivemos família Tivemos Até tivemos oportunidade Entendeu Mas tudo isso De novo foi tirado Por isso que eu sou de que? De morar numa favela Que é pobre Que depende do tráfico de droga Do tráfico de droga Nós vamos viver Eu não estou preso Mas eu vi alguns dias preso A seguir a gente mostra Um homem que fala pouco Os sonhos de uma menina E ainda a convivência O olhar da cidade Para quem vive na rua Como é que começa o dia, seu Manuel? Assim como é que está Preventando acampamento Arrumando a casa Arrumando a casa Seu Manuel tem 58 de idade E só em Porto Alegre Vive nas ruas Há 15 anos Porque antes Não tinha paradeiro Eu já zanzei aí Mato Grosso Brasília Rio São Paulo O último lugar que eu tive mais longe Foi Rondônia Estou desde 96 na rua E se arrepende de ter escolhido morar na rua? Não, me arrependo mesmo Aqui eu sou bem mais tratado Do que os meus próprios familiares Por que o senhor saiu de casa? Motivos E nunca pensou em voltar? Não E nem penso Daqui para o cemitério A rotina pelas ruas do bairro Cidade Baixa Tem uma velocidade própria No lugar onde dorme Vai até uma esquina Esperar uma doação Comida para mim não falta Um trocadinho Chegou me dá um trocado Chegou Nem preciso nem pedir E eles me dão E assim também vem a roupa Vem o calçado O dinheirinho que vem O senhor usa para quê? Só para tomar a cachaça Como é que é a sua relação com as pessoas? Já falei tudo, né? Todo mundo me ator aqui Como é que é a lei de quem mora na rua? Quem faz a lei é você Aceita quem tu quiser do teu lado Se for para vir fazer bagunça Não aceito Digo não quero Ou eu caminho Ou ele caminho E o pessoal assim Embaixo da janela onde o senhor dorme E tal Às vezes não reclama Tipo assim O senhor está fazendo sujeira Não faz barulho Não faz barulho Não, não A gente vem só para dormir E era Mas a convivência não é assim Tão pacífica Entre os moradores de rua E os de casa Em todo o bairro O comércio traz movimento Para os flanelinhas E um bom volume de lixo seco Para os recicladores Também as várias marquises largas Dos prédios mais antigos São atrativos do bairro Cidade Baixa Para os moradores de rua E muda muito Todo dia aparece um ou dois desconhecidos Que são atraídos pelo movimento São atraídos pelos antigos cuidadores de carro Que se dizem cuidadores Celso mora há 17 anos na rua da república É quase vizinho do prédio Onde a dona Alessi é zeladora Ela conseguiu lavar cedo a calçada Mas não é sempre assim Hoje vocês não pegaram eles aqui Mas ontem Durante todo o dia Que eu trabalho Das oito ao meio dia Eu não pude limpar Porque eles acampam aqui, né? A gente limpa, né? Várrio No dia seguinte é a mesma coisa É muito delicado o assunto O direito de ir e vir Mas é verdade Quando o poder público Não ocupa um determinado espaço Alguém ocupa E normalmente Quem ocupa Por vezes São pessoas Que usam mal esse local Também existe a preocupação Com a segurança O morador pede pra sair Eles estão com a cabeça aqui na porta Eles não assaltam aqui Mas assaltam ali na esquina Roubo de celulares Roubo de rádio de carro Que eles quebrem vídeo Eu chamo a brigada Eu vou aí Mas a senhora tem que ficar Pra prosseguir a ocorrência Como é que eu vou ficar Como é que eu vou embora Depois com a minha família Hélio também vê muita coisa Da sapataria de baixo Do viaduto José Loureiro da Silva No centro Onde atende aos seus clientes Há 15 anos Não é na porta dele Mas ao lado Vivem vários moradores de rua A gente fica Ameacendo sem poder fazer nada também Aqui vem o juiz Aqui vem o guari Aqui vem a advogada Também vem a dona da loja Vem todas essas pessoas aqui Mas algumas se timidam Mas aí depois eu vejo O que faz a gente Perder o medo É conhecer a pessoa Conhecer a própria pessoa Aquele que está jogado ali De repente ele está ali Porque ele precisa De um carinho De um amor Ele precisa de uma atenção Ele precisa de uma saída Não só ser julgado Neste duelo social Os próprios moradores de rua Se preocupam com a segurança Ari mora neste acampamento Que se formou antes da semana Na farroupilha No parque que reúne As barracas dos tradicionalistas Em setembro Ali pessoas que não se conhecem Se protegem Tem que se respeitar Porque todo mundo É uma coisa só Então é só um crime Tem que ser um livro Se não for um livro Como é que vai ser Ari junta o material de reciclagem Que coletou Tem alguns pertences Para a subsistência diária Nada de muito valor Mesmo assim Não se descuida Às vezes tu não tem nada ali Mas eles vêm e roubam O que tu não tem E isso aí que é ruim Tem muita gente assim Tem muita gente boa Mas também tem muita gente ruim Nós temos Na nossa capital Delitos Pequenos delitos E pessoas mal intencionadas Se infiltrando no meio De pessoas humildes Simples Para poder se proteger E manter Fazendo ainda O seu delito Então o que é Segurança pública Propriamente Não é papel da fundação Ou uma retirada De forma compulsória Muitas pessoas Da própria sociedade Não concordam com isso Eu respeito Mas o nosso papel Não é este O de retirar Eu preciso investir Enquanto política pública Para dar espaço De acolhimento E de atendimento E atenção Aquelas pessoas Acolhimento De um lado A rede da capital Conta com abrigos 24 horas E instituições De longa permanência Para casos especiais Como idosos Vítimas de violência E crianças De outro No caminho De saída da rua Tem casas Em regime de república Para grupos Que conseguem A autogestão De uma moradia E ainda 50 cotas mensais De 500 reais Para o chamado Aluguel social Alternativas Que não são Para todos Ela vai ter luz Para pagar Água para pagar Ela vai ter gastos Não tem como Tirar uma pessoa Que está Embaixo de uma marquise E dar um aluguel Social Para ela Isso é Completamente Um equívoco Tu pensar Tu tem que Construir um plano De acompanhamento De intervenção De tal forma Que tu construa Com esta pessoa A condição De ela ir Para uma unidade Habitacional Já o atendimento Diário Está completamente Lotado Durante o dia O chamado Centro Pop Oferece 220 Atendimentos Com locais Para banho Higiene Oficinas E lanche Para janta Per noite E café da manhã São 355 Vagas Nos albergues Com promessa De mais 190 Até o próximo ano Muitos Que estão na rua Já passaram Por albergues Eles só oferecem Albergues No albergue Ninguém quer ficar Que seis horas Tem que estar na rua Aí tu vai acabar adiando Dia todo na rua O albergue Também tem muita regra Eles acordam A gente Cinco horas da manhã Então Para eles Tem que ser O jeito deles Sim O albergue Não permite A entrada de drogas E bebidas E tem horários rígidos De entrada E de saída São pessoas Que estão ali Por vezes Pessoas Que tiveram profissões Tiveram famílias Tiveram casas E chegaram A situação De rua Então O porquê Também De elas não Quererem Submeter Regras Novamente O porquê Elas não Quererem Sair da rua Também É um fenômeno Que você Se estudado Ou até Compreendido No sentido Que realmente Precisa De um acompanhamento Mais apurado Mais afinado Do que só Propriamente Colocar a culpa Do próprio indivíduo Quando você Está em condições Muito difíceis De vida Tem aspectos Da sua dignidade Os quais você Compromete Porque a lógica Da sobrevivência É a lógica Do possível E não o desejável O seu Rui Dorme toda noite No albergue Mas quem não tem É melhor Avistamos ele De longe Parecia que buscava Algo escondido O que era aquilo? Bola O senhor esconde Elas lá por quê? Não, perdi Perdi Não escondi Perdi Eu não tomava Bebida de álcool Fumava Não fumo mais Segui-lo Para convencê-lo A falar Exige passos largos Ele vai até O vendedor ambulante Recebe um dinheiro Procura recicláveis Nos lixos Entrega o dinheiro Ao vendedor de jornais E segue o caminho O que foi Que o senhor trouxe Aqui para o rapaz Do jornal? Troco Então ele confia Bastante no senhor Ele dá o dinheiro Para o senhor trazer Há tempo Quase 14 anos Que eu conheço ele E Deus que cheguei aqui É difícil entender bem A história do seu Rui Porque ele não é De muitas palavras E é difícil Às vezes eu falo Uma ou duas palavras Durante o dia É muita Ele é de Curitiba Trabalhava como estivador E veio para Porto Alegre Atrás de trabalho Foram os conhecidos dele No entorno da rodoviária Que contaram Que sumiu por um tempo Depois de uma queda Onde se machucou feio O braço direito Não Se fosse para trabalhar Na pesada Como estivador Não dava E foi aqui nessa passarela Mais ou menos Aqui onde a gente está É Me deu a convulsão O senhor se lembra disso? Como é que foi? Ou se lembra quando já estava no chão? Não estava no chão só Eu fiquei no hospital Daí eu fui lá para Sociedade de Manuel Eu fiquei seis meses Com o braço quebrado Entender a complexidade Da vida em extrema pobreza É um desafio Que vai muito além Da questão da renda Na medida em que Tu retira alguém Dessa linha de pobreza Ou extrema pobreza Outros vão entrar Porque a estrutura Permanece a mesma Aí que se torna importante A análise sobre desigualdade De renda E não só sobre a renda em si A superação disto Não passa exclusivamente Pela assistência social Então nós temos que Muito ter conosco Política De saúde mental E a política habitacional Geração de emprego e renda E outras alternativas Isso passa por um processo lento Que não se modifica De um dia para o outro E a sociedade precisa ter Essa compreensão Essa conta nós vamos pagar No futuro Porque a pobreza que hoje Existe Porque não se investe O suficiente em sala de aula E em hospital É a pobreza que vai nos cobrar Em termos de baixa produtividade Em termos de baixa consciência política Em termos de baixa participação E organização e coesão social No futuro A Linda e o João estão há quase um mês juntos Ela vive desde os 16 anos na rua Mas conta que sempre quis ter a própria casa Tudo que uma pessoa tem numa casa Eu queria ter Porque eu gosto de cuidar Eu gosto de Sabe Eu gosto de cozinhar Então É assim Queria poder botar o teu quadro na parede Plantar tua florzinha É, arrumar Botar cortina Entendeu? Eu sou assim Eu sou uma pessoa Eu não sei se eu sou uma criança Ou o que que eu sou, né? Porque eu gosto de enfeitar Eu gosto de botar urso na cama Ela não trabalha E o companheiro está procurando emprego Como vivem da doação das outras pessoas Linda sonha em também contribuir um dia Eu penso um dia Quando eu tenho minha casa Fazer a mesma coisa que eles Sabe Vim pegar meu carro Claro Vai ser difícil Porque eu não sei dirigir, né? Eu tenho medo na direção Então fica ruim Mas ele principalmente Ele sabe Dirigir Ele quer ter o carro dele Quer ter a moto Então eu penso assim Sabe Tudo que sobrar Ou eu fazer comida Vim trazer também Sabe Muita gente associa Morar na rua A uma vida difícil A vulnerabilidade O senhor se sente uma pessoa pobre? Eu não Eu tenho saúde, graças a Deus Sendo saúde, eu sou rico Tem muita gente com riqueza E não tem saúde Eu me sinto rico Tanto que não prejudica o próximo E nem a lei Não tem nada demais Eu espero que o dia de amanhã Seja melhor do que o dia de hoje Eu soube que o dia de amanhã 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 Eu soube que o dia de amanhã